Neru aqui galera, se você não assistiu a primeira parte da viagem pra Nova York Clica aqui e assista, se não pode continuar assistindo mesmo Aqui ela era onde que pegava o barco pra ir lá ver a estátua da liberdade O bogo é longe pra cacete velho Vamos ver se dá pra mostrar aqui onde ela fica Nem pra ver direito, muito longe Olha lá Fica lá ou longe? Não dá nem pra ver direito Mas tem que catar esse barco aí pra poder ir lá Só tem um museu e bbb Vamos ver se um dia eu vou lá Dá uma olhada Pontezinho Olha esse barco Ponte da Alme Aranha Ponte da Alme Aranha Essa é a Ponte da Alme Aranha Novo chinês em New York Tamo na Liba de Nova York Tô falando, a gente sai da Liba, mas a Liba não sai da gente Ah, ela vai voltar pela burkinha, beleza, então Vocês vão ter a sorte de pegar todas as pontes, porque geralmente vai para ela só Ah, que da hora esse paedagem Samparoo Vamos no Central Park aqui, e aí tá a estátua da Alice em Underland E a Thay vai tirar a pata Tá frio demais isso aqui, provaria É isso aí Chegando na Times Square Times Square É tipo a 25 de Março É 25 de Março, amor? É paulista Paulista, só que com mais gente E aí Caralho Ah Chuta Nossa, propaganda monstro Nossa, propaganda monstro Serial Serial Killer Eu gosto de M&M's, mano Vamos entrar na loja de M&M's Vamos lá Camiseta de M&M's, molequinho de M&M's Mito de M&M's Tem muitos de M&M's Cheirinho de M&M's por aqui do lado O que é isso? É isso aí A gente vai para a minha casa É isso aí É isso aí É isso aí Agora vai pra você É isso aí Eu vou comer aqui lado aqui. Tem um Pikachu meio bugado ali. Tá esquisito o bagulho. Chernobyl. Aqui só tem luzes. Luzes na passarela. Uma escadinha. Só é só propaganda aqui. Nada de mais. Tá aqui na loja da Disney agora. Tem um monte de coisa legal. As roupinhas aqui. Star Wars lá. Uma escadinha desse daqui quando era boquera. É? Desconexinho. Stitch. Stitch. So cute. Olha aí amor. Muito louco Stormtrooper. So cute. So cute. O paraíso das crianças. O Stormtrooper ali. Meu paraíso. Seu paraíso. Meu paraíso. Você está surtando na loja da Disney. Lógico. Tchau. 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 Já marvoi a lita, né? Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem mais um zumbi aqui Rapador é doce, mas não é mole não Mano, olha os detalhes desse bagulho hoje Estou chocado Eu ia querer brincar com isso Até eu ia querer brincar com isso Olha o precinho da action figure Era 34, está 20 Eu quero Mano, é muito barato, 20 dólares Eu quero Dá para você colecionar todos Eu quero Eu quero Eu quero As bonecas do Buzz Lightyear do Woody 20 dólares Muito barato Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Você está perto do que no ski lá O moleque deu uma tesoura na menina Você viu? Nossa! Ela caiu de novo Vamo Tchau Vamo Tchau Tchau